10 anos de celebração, 10 anos de adoração, 10 anos de comunidade internacional da Zona Sul ao vivo em CD e DVD. Músicas que marcam a história do louvor congregacional e ainda no DVD uma faixa inédita. Já nas lojas, CD e DVD, comunidade internacional da Zona Sul, 10 anos ao vivo desafiando você. Há um nível de fé e compromisso total com Deus. Mais um lançamento MK. Chegou o DVD que você esperava. Voices acústico e ao vivo. A manifestação da glória de Deus como você nunca viu. Voices acústico e ao vivo em DVD. Já nas lojas, mais um lançamento MK.